Que Deus abençoe a todos, Shalom, saiba que Deus não vai te abandonar, Deus nunca te abandonou, e não vai te abandonar, pode ter certeza disso, por isso eu quero convidar você, nesse momento, nos apegarmos com Deus, porque o nosso socorro está em Deus, nesses momentos em que nós estamos vivendo, só há uma saída, buscarmos a Deus, então vamos falar com Ele, feche os seus olhos, por favor, ó Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em nome de Cristo Jesus, meu Deus, nós entramos na Tua presença, e queremos agora apresentar ao Senhor, as nossas preocupações, os nossos problemas, os nossos medos, as nossas dores e dificuldades, porque o Senhor disse, clama-me no dia da Tua angústia, e eu Te livrarei, e Tu me glorificarás, então agora, meu Deus, hoje, tem sido para muitos, um dia de angústia, mas que por meio desta reunião, deste culto do lar, haja o estender da Tua mão, e a salvação, então você que está aí agora, nos assistindo, fale com Deus, conte para Deus, o que que você precisa, o que que você quer, que Ele faça na sua vida, fale com Deus agora, fale com Deus, apresente a Deus, as suas preocupações, apresente para Ele. e que cada problema, meu Pai, seja agora, seja agora, que o Senhor dos altos céus, envia socorro, envia socorro, envia socorro, meu Pai, e atenda para a súplica e para a oração, repitam comigo, Senhor Jesus, eu quero entregar nas Tuas mãos, os meus problemas, as minhas preocupações, o que tem me causado medo, eu entrego ao Senhor, e creio, que o Senhor já está me abençoando, agora aí na Sua casa, levante as mãos para os céus, e vamos apresentar a nossa família a Deus, Senhor, agora nós oramos, para a nossa família, para a nossa família, Senhor, como disse o Apóstolo Paulo, por esta causa, me ponho de joelho, e neste momento, meu Pai, em espírito, nós nos colocamos de joelho, perante a Tua grandeza, para determinar, meu Senhor, que seja o nosso lar, a nossa família abençoada, a nossa casa livre de todos os mares, assim como o Senhor disse, que seria um escudo e bloqueio, põe o escudo na porta da nossa casa, para que pandemia não entre, para que desemprego, miséria, briga, vícios não entre, e que haja paz, meu Pai, dentro desta casa, que haja paz no meu lar, diga aí, meu amado em Cristo, que haja paz no meu lar, diga novamente, que haja paz no meu lar, mais uma vez, que haja paz no meu lar, em nome de Cristo Jesus, agora, levante a garrafinha com água, meu Deus, nós te apresentamos esta água, e com extensão do Senhor nesta terra, como governo, ministro do Teu Evangelho, como regente de Deus, eu digo, água, torna-te agora, torna-te agora, em remédio, em tratamento, para curar, libertar e abençoar, e no organismo que você entrar, água, que a vida entre, que a vida entre, no organismo que você entrar, que a vida entre, nós determinamos, que o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja sobre esta água, levante, Pai dos Céus, e ore comigo, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós, o Teu Reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixe cair, em tentação, mas livra-nos do mal, por Seu é o Reino, o Poder, a Honra e a Glória, para todos, sempre, aleluia, põe a mão no seu coração, põe a mão no seu coração, aí onde você está agora, você tem uma grande oportunidade de entre a nossa alma e a felicidade, aleluia, olha, estamos aqui, aqui, entre a nossa alma e a together, e além de ar eренar, entre a nossa alma e a B Correia, e ao mesmo lugar, onde você dá essa alma e a cake, e anegada, Sérgio, que você acha é bacon no seu coração, A um lugar A um lugar Onde as pessoas Não me conheciam A um lugar Onde eu vou ser A um lugar A um lugar De vitória E de banheiro Esse lugar é do Senhor Tente com muita fé Esse lugar É do Senhor 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 Receba a paz Receba a paz Tenha paz a partir de agora Tua vida está na mão de Deus Na tua família Graças a Deus Podem sentar Vamos continuar cantando A um lugar Olha, abra sua bíblia aí Em Iquenias capítulo 2 A um lugar Em Iquenias, Iquenias capítulo 12, versículo 10 Iquenias 12, 10 Iquenias capítulo 12, versículo 10 A um lugar De os sonhos Nos abortam A um lugar A um lugar De o teu amor Não te ingeres A um lugar Com o pé Seja o lugar Que pode se perder Aqui em cima Se o lugar É do Senhor Receba a paz A sua causa agora Receba a paz de Cristo A paz de Deus Aleluia 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 Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Iquenias 2, versículo 10 Iquenias capítulo 12, versículo 10 Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor E nós estamos nele Estamos em Cristo Jesus E quem está em Cristo Tem paz Seja o dia do amanhã Vai dar certo Vai dar tudo certo Aleluia Esse lugar é do Senhor É do Senhor É do Senhor Graças a Deus Preste bastante atenção No que nós vamos passar Para vocês agora Porque a fé Vem pelo ouvir E o ouvir da palavra de Deus E diante de tantas coisas Que nós ouvimos Que tem sido contrária A fé Coisas que nos trazem dúvida Coisas que nos trazem medo Coisas que nos afalam Infelizmente Nós temos visto Muitas pessoas Prostradas Caídas Desanimadas Intestecidas Sem saber O que vai ser o seu amanhã Sem esperança Sem a mínima esperança Como Davi disse Quem nos poderá fazer o bem Aonde encontraremos uma saída Mas aqui Preste atenção Por favor Preste bastante atenção Vamos ler no Espírito Essa palavra De Miquéias Capítulo 2 Versículo 10 Diz assim Olha só Levantai-vos Primeiro que manda o que? Levantai-vos Levantai-vos Infelizmente Há muitos Que se encontram Caídos Desanimados Prostrados Tristes Abatidos Repito Você está sem esperança Do amanhã E por isso Você se prostrou Dentro de casa Numa cama Eu conversava Eu conversava com uma senhora Que já estava Há quase uma semana Sem sair do quarto Sem se levantar Mas não é porque ela estava doente Não É porque o Espírito Ela estava abatido Quando a pessoa está com o Espírito Ficou abatido Sabe? Isso reflete no corpo Ela fica Só vem pensamentos negativos Só vem incerteza Insegurança Então primeiro Ele diz Levantai-vos E andai Há muitos Que não estão De pé Ou melhor Há muitos Que não estão Prostrados Estão de pé Mas Deus Não quer só Que você esteja De pé Ele disse Levantai E andai Ele quer Que você se levante E ande E siga Sua vida E creia Que Deus É contigo E não fique Deixando Com que o medo A incerteza Ou que as pessoas Falam Ou que está Diante dos seus olhos Estes problemas Que estão Ou te fazendo Estar prostrado Ou te fazendo Ficar Acuado Parado Quantas pessoas Estão paradas Acuadas Diante da situação Difícil Então Olha o alerta De Deus Para nós Que somos Dele Porque aqui Deus está falando Para o seu povo Para os salvos Agora Eu estou dando Um alerta Para os salvos Esse alerta Para os salvos Mas infelizmente Existem muitos Salvos Ou que estão Caídos Prostrados Ou muitos Ou muitos Que estão De pé Mas sem dar Um passo A frente Então ele diz assim Levantai-vos E andai-vos É E andai-vos Por que não Porque não É aqui O vosso lugar De descanso Meus amados Irmãos Olha só Levantai-vos E andai Porque não É aqui O vosso lugar De descanso O nosso lugar De descanso Não é aqui Levantai-vos Presta atenção Muito bem Nesse versículo Levantai-vos E andai-vos Porque não É aqui O vosso lugar De descanso Nós estamos Vivendo Num mundo Em que Jesus Já nos preparou Dizendo No mundo Tereis aflições Mas o que que ele disse Que tem de bom ânimo Se levanta Anda Vai pra frente Luta Porque eu venci o mundo Se Jesus venceu tudo Se Jesus venceu tudo Até a morte Até a cruz Ele nos deixa Esse recado De que nós podemos Vencer também E não pense você Que vai ser nesse mundo O nosso lugar De descanso Não vai ter descanso Aqui não Porque quando acabar Essa fase Vão vir outras E quantas pessoas Que estão passando Por problemas Que não tem nada a ver Com o que o mundo Está passando Sabe por quê? Porque aqui é lugar De batalha De luta De provações De tribulações Nós Só vamos ter descanso Meus amados Daí A importância De de fato Tregarmos A nossa vida A Ele Buscarmos a Ele De todo o nosso coração De toda a nossa força E de todo o nosso entendimento Para que possamos Um dia Termos descanso Mas não vai ser Nesse mundo Não Por isso que Jesus Disse Eu vou para o Pai E vou Vos preparar Morada Para que aonde Eu estiver Descansando Vós estejais Também Vós estejais Também Então Como diz aqui Levantai E andai Porque não é aqui O vosso lugar De descanso Não é aqui Por isso Não vai Adiantar De absolutamente Nada Você continuar A ir Como você está Prostrado Ou parado Não Deus não quer Nos ver Nem prostrados E nem Tampouco parado Ele quer que você Vá para cima Que você creia Que Ele é contigo Ele disse Esse que eu estarei Convosco Não foi só um dia Não Não foi só um final De semana Não Ou nos feriados Não Ele disse Todos os dias Até a consolação Do século Quando eu creio Que Deus está Comigo Ele se faz presente Do meu lado Naquele momento Mas Ele fica Do meu lado Não é para eu Continuar prostrado Deitado Caído Desanimado Triste Preocupado Com a manhã Não Ele se faz Comigo Para eu me levantar E como diz o texto E andar Sabendo que aqui Eu não vou ter descanso Se você for procurar Descanso aqui Você vai viver Uma vida derrotada Amarrada Depressiva Triste Com síndrome do pânico Com vontade de morrer Enfim Meu amado Como muitos estão Viveu aqui nesse momento Mas você é de Deus Você tem o Espírito Se levante E vamos buscar A esse Deus Porque Ele vai nos dar Forças Não para continuarmos Prostrado Ou em pé Parado Mas Ele vai nos dar Forças Para nós Seguirmos Como tem uma música Do Sérgio Lopes Que diz Avança sobre as atas Que o braço Se abrirá A fé nos impulsiona Andar 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 Tem até uma canção Que diz Que todas as coisas Cooperam para o bem Tudo coopera para o bem Tudo coopera para o bem Parece que ele termina um dia Todas as coisas Cria nisso Se você se levantar Começando a andar Agir a pé Você vai ver O que está acontecendo Bem bem Há tantas coisas Que você não está indicando Coisas boas A sua volta Feche os seus olhos Por favor Levante a mão direita Para os céus Levante a sua mão direita Em forma de louvor E adoração Como se você estivesse Se rendendo a Deus Levante a sua mão direita Para os céus E aí Feche os seus olhos Feche os seus olhos Feche os olhos Eu sei que nada acontece Eu sei que nada acontece Mas preciso aprender Mas preciso aprender A descança E aí Tu vai me vencer Aleluia Aleluia A descança Por todas as coisas Com o meu Para o bem A descança Aqueles que te amam E aí Quem faz isso agora? Por todas as coisas Com o meu Para o bem Aqueles que te amam Ó, qualquer moço Jesus Dois que te amam Todas as coisas Com o meu Para o bem A descança Aqueles que te amam Jesus Dois que te amam Todas as coisas Com o meu Para o bem A descança Aqueles que te amam Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo Que nada acordece ser Tua vontade Aleluia, Senhor Aleluia Mas preciso aprender a morrer em Ti Mas preciso aprender a descançar em Ti Tu é o Senhor Tu és o Senhor, Aleluia Todas as coisas com o pé Farão bem Aqueles que te amam Todas as coisas com o pé Todas as coisas com o pé Farão bem Aqueles que te amam Jesus, Aleluia Salve ao Pai querido E meu Deus amado Neste momento Neste momento As pessoas que estão Assistindo a essa reunião Ou culturando ao Senhor Não tem noção Não tem a mínima noção A mínima noção Do que nos foi revelado Nesta manhã Levanta-te Anda Porque aqui Não é o vosso lugar Não é o vosso lugar de descanso Oh meu Pai O Senhor está nos convidando A nos levantar O Senhor está nos convidando O Senhor A primeira que nos levantar Depois andar Caminhar Siga em frente Na fé Sem olhar para trás Sem ficar encurralado Meu medo Pela dúvida Achando que O amanhã está perdido Não Não está nada perdido Porque o Senhor é conosco Aleluia Não está nada perdido Meu Pai Ainda há muito Que nós Caminharmos Conquistarmos Porque o Senhor Está conosco Aleluia Então agora Meu Deus Eu te peço Neste momento Fortaleça Primeiro Espírito de Cristo Oh Espírito Santo Jesus disse Que enviaria o Senhor Para nos consolar Aleluia Para nos consolar Então Agora Espírito Santo Eu quero orar Pelos que estão Caídos E pedir Para que o Senhor Venha Levantá-los E peço também Pelos que estão De pé Porém Meu Deus Parado Olhando para trás Olhando para o lado Com medo De seguir em frente Com medo Do amanhã Com medo De tudo Senhor Senhor Faça Criar Dentro Desta criatura Anticorpos Espirituais Para que ela Não se avale Porque os que estão No Senhor Não se avalam Com as notícias Como está escrito Aleluia Então agora Meu Deus Fortaleça As mãos Deste Senhor Desta sinopara Deste homem Desta mulher Desta criatura Meu Deus Que pensa assim E se Acontecer isso Aquilo Aquilo outro Meu Pai Faça Ver O invisível E crer No impossível Que o Senhor É com ela Que o Senhor É conosco E que por mais Que as situações Estejam Dizendo o contrário Mas vai dar Tudo certo Vai dar Tudo certo Em o nome De Cristo Jesus Vai dar Tudo certo Aquilo é onde você está Peça a força De Deus Peça-lhe a força De Deus Neste momento Peça A força De Ele Pede Espírito Santo Me dá Tua força Me levanta Me dá A mão Para que eu possa Caminhar Não me deixe Fica prostrado Prostrada Aqui não Então amado Em Cristo Receba a força Daí onde você está Para que você Se levante E comece a andar Porque não é hora De descansar É hora De lutar É hora De Usar fé É hora De ir para cima É hora É hora De declarar Vitórias É hora De Ir para o ataque E não Ficar na defensiva Não Dando espaço Para o inimigo Não Ele não é nada Ele Finge Seu leão Porque a vida Diz que ele Finge Como Um leão Mas ele Não é leão Ele não é nada Ele foi Despojado Por Cristo Jesus Na cruz Do calvário Então Se fortaleça No Senhor Aí E o Pusque Eu vou Te explicar O meu microfone Para que na sua casa Onde você estiver Você possa Buscar Deus Agora Se levantar E andar Pusque Isso Pusque 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 Agora faça silêncio Não diga nada E receba a força de Deus Porque Ele é o nosso respirar Busque em silêncio Não diga nada Faça silêncio Aí onde você está agora Faça silêncio A memória Porque Ele vai te encher Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pé Este é o meu pé A presença de Deus E este é o meu pé Este é o meu pé Este é o meu pé Tua vontade Fica em mim E eu Eu levo e sou sem ti Eu levo e sou sem ti E eu Perdi e sou sem ti É verdade, meu Pai Receba a força de Deus Sejam fortalecidos Este é o meu respirar Alelu, este é o meu respirar Este é o meu respirar Jesus, o seu posso ar O nosso respirar É o Santo Espírito Glória a Deus Vivendo Em mim Este é o meu Este é o meu Este é o meu A presença de meus alfaz Este é o meu Glória a Deus Glória a Deus Tua vontade Vida 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 Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Isso, meu Amor Levante a tua cabeça Se levante agora Porque quando você se levanta Porque quando você se levanta O mal cai O mal cai Vida 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 mas vamos deixar o número da conta aí, não importa quanto, não importa se é um milhão ou um tostão, não importa se é mil reais ou um real, mas na medida das suas condições, você vai ajudar, e eu declaro que agora em nome de Cristo Jesus, que Deus levante pessoas no nosso meio, para nos ajudar, que Deus levante agora, eu declaro que Deus levante vidas, para que possamos prosseguir caminhando, eu declaro agora em nome de Cristo Jesus, que Deus levante pessoas no nosso meio, que o Espírito Santo toque em pessoas, para que nos ajude a ganharmos mais almas para o Reino de Deus, e fortalecer e levantar os que estão prostrados e fazê-los andar, em nome de Cristo Jesus, amém, que Deus prospere aqueles que agora estão tomando essa iniciativa de ajudar esse trabalho, quarta-feira estaremos de volta com a nossa reunião, que Deus abençoe a todos, e até quarta-feira, me dê licença. Jesus, amém, que Deus abençoe a todos, e até quarta-feira, me dê licença. Jesus, amém, que Deus abençoe a todos. Jesus, amém.